Um pé após o outro. Caminha em frente até ao rasgo do muro. Do alto. Podes ver toda a cidade. Podes ver toda a cidade? O que vemos se prestarmos atenção aos gestos de caminhar e de permanecer? Partituras para Ivo, de Joana Braga. Em busca dos lugares e acontecimentos até agora invisíveis na cidade e do seu potencial coreográfico. Dia 22 de junho, com início no Bloco das Águas Livres.